Fala aí galera, hoje eu vou montar um inventário no CSGO verde com faca por menos de mil reais, então vem comigo. Seguinte galera, pra montar todo esse inventário temático verde e conseguir visualizar, eu vou usar aqui o upgrade do Keydrop. Aqui dá pra gente encontrar diversas skins verdes ou de qualquer outra cor. Por exemplo, eu vou pegar uma faca Gemadopter, vai ser a última skin pra completar o nosso inventário verde. E eu quero gastar menos de mil reais, pelas minhas contas na verdade não vai nem passar de novecentos reais. Então vamos que vamos começar aí com as principais skins que a gente precisa. A gente vai precisar de uma Alp, uma AK, um M4-1S, Glock e USP e com certeza precisamos de uma faca. Bom, vamos começar logo com a Alpzinha, eu acho que a mais interessante pra esse nosso projetinho é a Containment Bridge. Vou querer pegar lá em Field Tested, pra conseguir as skins aí eu vou abrir umas caixas aleatórias, pode ser a minha caixa mesmo. Aí a gente pega essas skins que caírem aqui na caixa e vamos fazer upgrades. Deixa eu já pegar mais umas skinsinhas. Beleza, já posso tentar um upgrade aqui com 50% de chance, acho que a gente já consegue. Bora, vamos recuperar aí, deu um prejuzinho a abrir as caixas, mas agora a gente recupera com o upgrade. Pegamos a AWP, vai combinar muito com a nossa faca. Essa Alp Containment Bridge em Field Tested já é muito top. Agora pra K47 eu acho que essa Emerald Pinstrap vai encaixar bem legal. E vamos tentar um upgrade um pouquinho mais safe pra ela, 72% de chance pra não errar de jeito nenhum. Beleza, tá lá dentro. A casinha é nossa. Essa K não é nem um pouco cara, deu pra gente pegar ela em Factor New e vai entrar aí no budget de 900 reais tranquilamente. Vai combinar muito bem aí com a AWP e com a faca que a gente vai pegar. M4-1S praticamente não tem nenhuma verde, eu acho que vai encaixar melhor aqui. E vai ficar bem baratinha, vai ser essa M4-1 Flashback ou a Moss Quartz. Eu acho que eu vou acabar indo na Moss Quartz que ela é um pouco mais fechada pro verde. Vamos ver se a gente consegue fazer um upgrade de 40% aqui pra ela. Um pouquinho mais arriscado. Parou, 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 parou. Perde, perde, perde. Vai, bora garantir ela com 72% de chance pra não ter erro. Beleza, temos agora então a M4-1S. Ela é muito top, mano, muito bonitinha dentro do CSGO. E agora pra gente conseguir as nossas pistols, vou abrir umas caixinhas baratas aqui do evento de 1 dólar e meio. Acredito que com umas 10 skinzinhas já dá pra pegar tudo que eu quero. A gente vai tacar tudo no Upgrader mesmo, então vamos lá. A Glock Gema Doppler vai encaixar como uma luva nesse nosso kit, galera. E eu vou tentar um upgrade um pouco mais difícil aqui, ó. 50%. Deu certo. Tá lá dentro. Cara, essa Glock, ela é sensacional. Ela foi lançada pensando em ser uma skin barata, né? A Valve lançou ela realmente pra não ficar muito cara. Tem muitas no mercado. E ao mesmo tempo é uma skin muito top pelo preço que ela custa. Vou gastar 7 dólares e 50 e vou ver se com essas skins eu consigo pegar a USP. A skin que eu quero pra completar aqui a coleção, galera, é essa USP Monster Mashup. E eu vou colocar um pouquinho de saldo pra com 45%. A gente garantir essa USPzinha. Vamos ver. Cai lá dentro. Cai lá dentro. Beleza, manos. Eu uso a USP, a Alp, a Glock, M4 e a K. Agora o que falta a gente fazer é colar aqui na caixa do Lubin e tentar com apenas 5 skins que vão custar 45 dólares pegar a faquinha. Eu acho que vai precisar de mais um pouco. A gente deu azar. Caiu umas skins não tão caras. Mas vamos confiar, velho. 15% não é impossível. Bora tentar esse upgrade, velho. Imagina, cai. Ah, não deu de primeira, beleza. Vou abrir aqui mais 5 das minhas caixinhas. Espero que caia alguma coisa boa, vai, mano. Podia cair uma Desert Print Stream, alguma coisa assim. Acho que com 10 caixas, 10 skinsinhas, dá pra gente pegar a faca. Galera, pra terminar aqui, juntei as skinsinhas que a gente precisava. 42% do upgrade pra Gema Doppler Gut. Bora, 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 bora. Beleza, mano. Foi lá dentro. Pegamos a faquinha. Era só isso que faltava. Então agora vamos ver se tudo combina dentro do CSGO. Galera, então vamos analisar aí as nossas skins. Começando com a puxada da faca pra AWP. Mano, sem mancada, essa Containment Breach é muito top e combina demais com a luva. Agora a puxada da faca pra AK-47. Sem dúvidas que essa faca dá uma chamada, né? Uma atenção a mais. E combinou também com a casinha. Digo mesmo aí, pra M4, ela não chama tanta atenção. Não é a skin mais chamativa aqui desse inventário verde que a gente mostrou. Mas combina bem aí com o restante das skins. E a USP e a Glock também fazem um show à parte. Essa Glockzinha desde que foi lançada é muito top. E é o mesmo esquema da faca, né, mano? É Game Adopter tanto na Glock quanto na faca. Então não tem como não combinar. E eu gosto pra caramba dessa USP Monster Mashup. Desde que eu vi ela pela primeira vez, chamou a minha atenção esse verde forte dela. Então tá aí um inventário massa na cor verde por menos de mil reais com faca. Se vocês comprarem esse inventário ou alguma dessas skins. Deixa um comentário aí embaixo que eu vou ficar bem feliz em saber que eu ajudei. E se você quer mais vídeos de inventários temáticos, comenta aí uma ideia bacana pra mim. A gente se vê na próxima, galera. Tamo junto. Falou!